volta pra casa mulher vem dormir em nossa cama abadona é voemia deixa essa vida vazia vem morar com quem te ama eita sofrimento da gota serena tá com mais de 30 dias que ela foi-se embora não sei nem se vem mais mas também aqui é sofrimento o seu mané agora tá sofrendo mesmo viu é pai trouxe aqui o almoço do senhor coma não quero nada não quero nada minha filha você sabe não tá sua mãe ah você não é segredo é segredo eu não como nada como homem pelo amor de deus já faz um mês que o senhor não come nada você tem que comer é porque enquanto ela não voltar eu não como o seu mané não come minha filha eu tô não desce nada eu não tô dizendo não desce nada eu vou comer o volta daqui ó entada mas você vai morrer de fome quem? você ainda tem que nutrir do pai bebo um soquinho só um pinguinho só um pinguinho só pra fazer seus gostos muito bem leva pronto agora eu como um pouquinho não desce nada o senhor vai morrer desse jeito coma não desce nada Calma um pouquinho, calma um pouquinho. Ô Thalita, minha filha, será que ela vem? Não sei, viu? Eu acho que ela não vem mais não. Ela está muito bem sozinha lá. Ela está bem, ela está bem, mas eu estou me acabando, minha filha. Eu estou me acabando. Agora isso, soma do rancor. Soma do rancor. Mas eu lasco ele. Aquele rancor, se eu ver ele, o que eu tiver na mão, eu jogo nele, viu? O senhor também teve culpa, viu? Porque todo mundo quer cobrar ela das bíblas que o senhor não pagava. Olha, papai, mané. Deixa eu olhar a pressão do senhor, deixe. Só chorando sem comer. Faz quantos dias que o senhor não come? Está com bem 30 dias que eu como, que eu venho comendo bem pouquinho. De três dias para cá, eu não como nada. Ai, porque é desse jeito? Como um pouquinho, como um pouquinho. Como um não desce, não? Um já desce. Olha aí, enquanto está a pressão dele. Como um... Não desce, não, menina. Não pode falar, não, papai, mané. Não pode falar, não. Pode não? Só um minutinho, nem chorar, viu? Irra! Raiz por cá! Ela vem? Se o senhor continuar assim, a pressão vai expor cá. Está alta, viu? Xê! Ixi, mané. Está normal, minha filha. Está não, está não. É uma coisa que nunca teve. Está ruim, viu? E aí, seu mané está chorando? Olha, seu Antônio, é o começo, é o começo. O negócio está sério mesmo, viu? A pressão, olha. Mas, seu mané... Já um velho doido, seu mané, chorando, seu mané. Só para o maldício, seu mané. Homem tenha vergonha, seu mané. Você ainda diz para o maldício, rato velho? Você ainda diz para o maldício? Seu mané, isso não é motivo de você estar chorando, não, seu mané. Vai se... Vai se inquietar, seu mané. Tem a vergonha na cara, seu mané. Um velho chorando só porque, dona do céu, foi-se embora. Você sabe de nada, seu Antônio. Se acontecer da sua ir-se embora, você vai ver o que é bom para a tosse. Seu Antônio, tem 30 dias que eu estou dormindo no meio, seu Antônio. É ruim demais. Seu mané, sabe? Seu mané, eu e o seu mané. Está indo que eu não ia chorar para o maldício, seu mané. Só porque a mulher vai-se embora, vai chorar que nem menino. Destaque! Destaque! Se um dia você passar o que eu estou passando agora, você chora, você morre, seu Antônio. Se controle, seu mané. 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 Não quer comer nada. Isso é feio para você. Você já é um homem idoso. Chorando, seu Antônio. Olha aí. Donde ele está chamando, seu Antônio? Para quê? Já dá. Você for só agora. Eu vou nada, rapaz. Eu estou indo na situação de seu mané. Olha como é que está. Chorando. Isso é uma falta de vergonha muito grande para um velho. Se o senhor fosse agora, ele ia-se embora. Ia-se embora? Foi. Ela disse que ia-se embora. Ia-se embora? Ia-se embora, seu Antônio. Eu estou com o negócio. Eu estou com o assunto sério para falar com o senhor, seu mané. Está com o assunto sério para falar com o senhor. O quê? Cadê os 300 reais que o senhor me prometeu lá no Parque Saloá? É isso, seu mané? É isso, seu mané. Está sofrendo muito, seu mané? Sofre muito, seu mané. O quê que você quer? Meus 300 reais, seu mané. Eu não tenho dinheiro não, seu mané. Ah, pois o senhor vai ter que pagar, seu mané. Quando é que eu vou tirar dinheiro, seu mané? Eu não sei, seu mané. O senhor se envia doendo as coisas aí que ela deixou. Mas eu quero meus 300 reais. Seu mané, o senhor está recratando que o senhor está chorando por mó dor do céu, seu mané. Se for por causa dela, pode parar de chorar, seu mané. Eu vou dela mesmo, Quinta. Mas pode parar de chorar, seu mané. Por quê? Ela vem? Seu mané, ela vem mais nunca, seu mané. Mas vai mudando de assunto. Vai dar o meu dinheiro que o senhor prometeu? Meus 300 reais que o senhor me prometeu, seu mané. Põe, olha. Ela já corre risco de não voltar. E se ela souber o que eu vi lá no Sandor Parque, ela não volta mais nunca mesmo. Quinta, mas você não vai dizer não, Quinta. Você está doido, vai? Ela não vem, ai, ela não vem. Segura aqui, Quinta. Ela não vem, ai, ela não vem. Vai que pra lá, arrancou. Olha, seu mané. Olha, cuida do assunto. Faça o seu dinheiro. Eu não tenho dinheiro não, Quinta. Seu mané, arranja, seu mané. Peste pra cá, seu antônio, mas vai ter que me pagar. Eu não estou dizendo, Quinta, que eu não tenho dinheiro, Quinta. Pô, seu mané, pô, vou lá dizer agora que eu sei onde ela está. Eu sei onde ela está. Após, Quinta, eu vou dar uma prestação. Me dá, seu mané, uma prestação. Viu? Você não diga não, Quinta. Dizento. Quanto é? Cinco. Aí, cem. Tá bom. Viu? Vou ficar com esses cinco pra eu comprar duas cocadas. Tá certo, seu mané. Mas você vai buscar o resto de amanhã? Amanhã eu não tenho não, Quinta. Mas só arranja, seu mané. Trabalho hoje que amanhã eu só tenho. Não diga não, Quinta. Se o senhor me pagar todo isso, sua mané, essa semana eu vou lá e digo. Se eu pagar, você diz? Não, se o senhor não pagar eu, eu vou lá, eu vou dar ela e digo. Eu estou devendo quanto agora? Agora é traseiro. Não. Desce. É traseiro e cinquenta eu dei 100, Quinta. Eu juro, seu mané. Rapaz, vai simbora que eu pago mais rondiga não, viu? Empalhar esse barranco aqui. Eu estou empalhando aqui. Ixi. Coreta. Vem da onde? Da de cima não vende nada não. Ô, queda da nada. Foi da onde? Menina, papai, mané, está ruim, viu? Está chorando direto. E não come nada. É, viu? É bem feito. Vai saber o que é a falta de uma dona de casa, viu? Não diga isso não. Jurema. Você vai morrer de papai. Mãe, eu não prestava para ela. Eu sei até quando vai ser esse meu suprimento. Ah, que ela amortasse. Agora eu só me queixo. Só do roncoi. Só do roncoi. Mas também eu dei uma encuretada nele quando ele estava cantando dizendo que ela não ria, hein? Que se bateu no pinhaço dele, mas nunca ele se levanta, viu? Tchurema. Oi, chamandé. Por caridade, minha filha. Vai dizer a sua mãe que venha. Agora? Sim, diga ela no que vem, diga ela que eu estou morrendo de sordada, viu? Você vai mais ela? Vou. Vou, papai mandei. Você vai também. É para ir todas as três, viu? Oi, filó. E se ela vim, eu garanto uma coisa, hein? Por que, papai? Oi, se ela vim, eu compro para você uma caça. Porque a sua está toda rasgada, viu, filó? É moda, papai. Isso aqui é moda. Que moda? Você não pode acompanhar essa moda não, viu, filó? Depois que a velha vim é, eu vou conversar sobre essa caça. Porque você não é para vestir roupa desse jeito. Você é para usar cirulito ou filoura. Não uma calça rasgada. Vai, vai lá. Diga do nome do céu que venha, viu? Diga do céu que venha, viu? Diga do céu que venha, viu? Não vou dizer, não vou dizer. Diga lá que borte logo, senão eu morro, viu? Oh, mulher ingraça. Ô, mãe. Que foi? Meu Deus. Você tem que voltar para casa, mãe. E por que eu vou voltar para casa? Por quê? Porque o pai está lá. Ele não come, não dorme, não bebe nada. Já faz um mês. Ele vai morrer desse jeito. Eu não vou. Eu não vou. Vai agora naquela cara, viu? Eu não vou. Mas a senhora tem que ir, senão ele vai morrer, mãe. Vai não, vai não. A senhora vai deixar ele daquele jeito? Rapaz, eu vou. Você tem que vir me buscar, eu só vou. Você tem que vir me buscar. E se for de carro. Se não for, não vai não, viu? Tá bom. A senhora vai mesmo. É, tem que vir me buscar que eu vou. Mas nós vamos dar o recado a ele, viu? Tá bom. Vamos descer a ele. Não vamos descer a ele. Tá bom. Volte em mim.